Por favor, falando nos próximos banners, além do banner da Kokomi, vais jogar no banner das armas? Não, não pode ir a não ser que por outro. A cena é, a arma da Kokomi só serve para a Kokomi e para o ar, não mais ninguém no jogo inteiro. Ah, já ouvi sobre isso. Enquanto que a outra arma de lá é uma das melhores espadas do jogo. Dá 45% de crítico. Tipo, sempre boas. É uma das melhores armas do jogo. Além de dar uma passiva espetacular. Tu sabes como é que se faz este puzzle? Ah, é fácil. Posso falar a mim? Ah, esse aí eu vou deixar para outro dia. Supostamente, eu segui os passos dele, mas não faz o que eu quero. Não, não, pera. Tenho que fazer. O que é que estás a fazer, Trevo? Não fiz nada. Tipo, quando estou a queijo nele... Trevo! Tens de ter uma flor ativa nele, para isso funcionar, acho eu. Não sei onde é que tu andas, mas acho que é isso. Eu acho que era tipo ativar. Só será que eu estou enredado? Trevo, já mistica o que eu meti. Eu mandei-te no Discord. Ah, será que era isto? Hum, geralmente mistica o que basta teres razões, sabe? Eu sei, sempre tenho. Trevo! Eu deixo. E eu discordo. Já vejo. Oh my god! As pessoas vão me querer matar quando virem isto. O que é que achas? Obrigado Xavi Grande Tu as vezes vais de 0IQ para 1IQ, Xavi, Grande Muito bom Ok Pronto pessoal, com isto está feito Recebemos 10 primões gemas, alguma mora, um guide E pronto É assim que se resolve este puzzle Mais uma vez obrigado pelo Xavi A ajuda do Xavi e fui